Maniqueus e Nestorianos tiveram influência direta em Muhammad e no seu sobrinho, que casou com a sua filha Fátima, Ali, Talib. Então, Muhammad, da Arábia, visitou a Síria mais de uma vez, esteve em regiões dos gnósticos, esteve em regiões dos maniqueus, conhecia um pouco de cristianismo, ele teve um professor que conhecia cristianismo, visitou, então, como eu disse, a Síria, e há uma influência quando a gente vai para o fundo no assunto. Não é lendo coisa superficial ou lendo artigo de internet, tem que nos textos, nos livros bons, há uma influência direta. Então, os profetas e o judaísmo, o cristianismo e o gnosticismo, os maniqueus, os nestorianos, vai chegar em Muhammad, no final do século VI, começo do século VII, e em Ali, Talib, no século VII. Esses dois é o que dão origem a um grupo, a um grupo interno que receberam instruções do anjo, do arcanjo, do anjo Gabriel, numa caverna, num lugar retirado, numa montanha, aonde instruções orais eram passadas, Muhammad escrevia, depois o Ali organizou. Isso não era um livro, era um diário reservado e secreto. Posteriormente circulou, mais tarde essa cópia caiu no mundo sunita, mexeram, alteraram, mudaram a ordem, acrescentaram e virou ao Corão, que também é um livro interessante. Mas eu estou falando do manuscrito original, que antecede o Corão. Eram instruções mais orais que o Muhammad tinha recebido. Isso vai gerar o islamismo, original, antigo. Dentro dessa corrente havia um núcleo interno, dirigido por Muhammad, tendo como sucessor o Ali. Não estou falando em califas, não estou falando em política, não estou falando a coisa externa. Eu estou falando a escola interna. Essa escola interna vai ter líderes espirituais, que são sucessores, são chamados de imãs, líder espiritual. Na sequência temos o sexto, Jafar al-Saddiq, do século VIII. Esse indivíduo tem um filho chamado Ismael, tem um aluno chamado Abu Qatab, e tem um outro filho chamado Musa Al-Kazim. Aqui nós temos filosofia esotérica islâmica, aqui nós temos ismailismo, o nome do Ismael, gerou uma corrente de filosofia esotérica, ultra profunda, importante, que existe até hoje, por sinal. E aqui é a tradição dos doze irmãos, que depois interrompeu. E Abu Qatab era um discípulo da escola interna, que vinha de Muhammad, e esse personagem, no Iraque, no sul do Iraque, em Kufa, criou uma escola que estudava maniqueísmo, mandeanos, cabala, e o ensinamento oral de Muhammad. Heresia pura para o mundo islâmico também. Bem, a partir desse período, nós estamos aqui no século VIII. Então, no século VIII e no século IX, vai surgir mais tarde os sufis, a tradição do sufismo no Iraque e depois no Irã. E vai aparecer os místicos sufis. O sufismo, no começo, hoje em dia tem tudo que é tipo de sufismo, do melhor ou mais esquisito. Mas eu estou falando daquele antigo, daquele mais original. Os sufis eram indivíduos mais recolhidos, que se apresentavam não como gnósticos, mas como místicos, que oravam, que recitavam o Corão, que praticavam meditação, e assim havia um risco menor. Mas dentro dos grupos sufis havia ordens internas, havia iniciações, havia coisas reservadas, colégios internos. Mas os sufis substituíram as escolas gnósticas por ser menos perigoso, no certo sentido. Henri Corban, autor do século XX, um grande estudioso, fala que um grupo chia, chia são seguidores de Alitalib, os xiitas originais, os chia, não são políticos, são discípulos de Talib. Os sucessores de Talib são os primeiros a serem denominados sufis. E dentro da tradição do sufismo está agnoses, que eles chamam de marifa. Marifa é gnose, agnose dentro do sufismo. Então, marifa ou gnose sufis. E também havia agnoses ismailita, um gnosticismo mais esotérico. Havia um gnosticismo místico, um gnosticismo meditativo, um gnosticismo que se aproximava também de Bhaktioga em alguns momentos. E junto com isso também, uma tradição que é a mesma, mas uma mesma mais profundada ismailita. No começo do século IX, foi conhecido um personagem no Iraque, chamado de Abdak, o suf. É a primeira vez que alguém foi chamado de suf. Abdak, o suf. Ele era dessa tradição. E na sequência temos Bistami, um iraniano, no norte do Irã, que escreveu coisas muito importantes. E o texto dele, um sublinho dele, aluno dele, foi para o Iraque, levou os ensinamentos para uma outra escola, uma escola em Bagdad, dirigida por Junaid. Junaid é um grande gnóstico. Bistami também era, Abdak também era. Gnóstico sufi, gnóstico islâmico, gnóstico maniquel, gnóstico de qualquer tradição. Junaid, então, é muito famoso. Bistami um pouco. Então, aqui eu estou falando de uma tradição religiosa filosófica, religiosa filosófica esotérica, esotérica, gnóstica, e gnóstica marifa, marifa mística, que chega, então, em Bagdad, no final do século VIII para o século X. Junaid disse, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma coisa. Junaid falou, a ciência do Tassauf, esse Tassauf, como eu botei aqui no título, pode ser com um W, ou com dois, depende da transinteração. A ciência do sufismo é aquela que só a conhece o homem dotado de intuição e familiarizado com a verdade. Não a conhece aquele que não tem o testemunho interior, que não tem vivência, que não tem mergulho interno, que não tem um guru adequado. Os sábios, ou os gnósticos, proporcionam testemunhos aos que estão nos graus iniciais da gnose. O Junaid falava que tinha vários estágios, estágios iniciais, estágios medianos, estágios avançados. Na verdade, ele dizia que gnósticos só são os últimos, mas a gnose é até a adição que conduz. No mundo islâmico, nós vamos ter a palavra Allah, que significa o um, a unidade, o primordial, o princípio primeiro, a primeira grande vida, o primeiro princípio, o inefável, tudo aquilo que as várias cosmogonias vão falar. Esse termo é anterior ao islamismo. Já era usado na região da Arábia, já era usado por mandianos, inclusive, esse termo. É al-ifem-la, ou le. Al-le, al-la. Lá é o supremo, o supremo, o grandioso, o primordial, o um. O um é luz, isso em árabe é nur. O um é nur, é luz, a luz primordial, a luz universal. No corão sunita de hoje, é o sura, a passagem 35. Alá é a luz dos céus, é da terra, é a luz do cosmos, é a luz universal. o sufismo vai enfatizar a mística, a purificação do coração, e vai enfatizar, de nana, a sabedoria, a intuição. Tem que juntar o coração com a sabedoria, o coração com a intuição. E tem que praticar meditação. O dikir, o dikir é a prática constante, é a recitação dos nomes divinos. O constante relembrar do uno. Meditação, às vezes, se traduz como relembrança. A relembrança constante, o focar, o lembrar, lembrar do foco. Então, há uma prática, os grupos sufis se reúnem, se reúnem, sentam, repetem mantras, eles não usam a palavra mantras, mas são as recitações dos nomes de Allah, os nomes da divindade primordial. Dikir, junto com o coração e junto com a sabedoria. Basicamente, o sufismo tem duas ideias centrais. A unidade, tauíde, e o esvaziar o eu, fana. Fana e tauíde. Tudo é um, e o um é o caminho para o qual o gnóstico se dirige. Mas, para chegar próximo do um, tem que retirar o eu, o eu perturbador, o eu pessoal, o eu egoísta. Esvaziar o eu, o desapego, desligar-se de si mesmo, si mesmo egoísta, pessoal. Então, fana é o esvaziar-se. Para que Allah tenha espaço, para que a vida tenha espaço, para que o um preencha o cálice. O cálice tem que ficar vazio para ser preenchido. No próprio Novo Testamento tem isso, Jesus falando. Do esvaziamento, quenosis, em grego, quenosis, é o esvaziamento para ser possível o preenchimento. Então, sufismo, basicamente, é o esvaziamento para buscar a unidade junto com a prática meditativa. Isso é sufismo. A sabedoria é a compreensão no mundo. Quando o teu eu se afastar de ti, se aproximará de Allah. Quando o eu estiver dentro de ti, você está fora da unidade, você estará na dualidade. Você se aproxima da unidade quando diminui a separatividade, a dualidade. Eu estou apurando porque é muito assunto, desculpe. Eu não quero ir hoje até a meia-noite. Então, nós vamos ter agnose suf, nós vamos ter marifa, que é sinônimo, nós vamos ter junto com isto a mística Islã, mas com o tempo o sufismo foi tomando duas roupagens. A roupagem aquela antiga, mais filosófica, mais esotérica e mais gnóstica, e uma mística mais leve, mais introdutória, que se ligou à tradição oficial, que é apenas uma recitação de passagens do Corão e nada mais. Mas na mística marifa, na mística agnóstica, também há estudos, há tratados, a prática meditativa é mais complexa, não é só uma recitação, tem técnicas, tem outros mantras. Mas tudo isso é válido, mesmo o sunita, se for bem feito, é válido. Então, há os dois sufismos, tanto o sunita como aquele mais do ismailismo ou mais antigo. Um autor inglês do século XX, Reynolds Nicholson, num livro inglês, que também existe em português, sobre o sufismo, ele diz, o suf usa uma agnose, que é comunicada para o coração. A agnose suf é a marifa, que é uma transinteração, marifat, mas não pronuncia o termo. A agnose suf é marifa, marifa. Não é o resultado de um processo racional, é o conhecimento místico, da presença do um na caverna do coração, pela meditação, pela contemplação. E o Corban, num livro dele do século XX, diz, agnose não é uma simples heresia cristã. Existiu, e talvez siga existindo, uma agnose no islamismo. Quer dizer, ismailismo, mas também é. Na tradição islâmica e também em outras correntes. há agnose que vem do Aritalibe e há agnose ismailito, mais filosófica. Mas a agnose sobreviveu, segundo Corban, pelo menos até o século XX. O livro do Nicholson é este aqui, Os Místicos do Ilan, é um livro básico, geral, introdutório. E no capítulo 3, Teatro da Agnose. Aqui uma edição brasileira e a edição inglesa. O outro é o livro do Corban, onde o Corban, essa passagem aqui sobre essa antiga agnose, ele fala do ismailismo, fala da agnose, nesse livro dele, Templo Cíclico e Gnosis Ismailito. Então é um livro que trata, não é todo livro sobre isso, mas tem boas passagens sobre a agnose do ismailismo. E aqui o Nicholson que é mais introdutório. E para fechar, então, eu só fiz um breve apanhado de alguns trechinhos e alguns sufis do passado. mas eu começo com o autor do século XX, que é um tradutor e editor de alguns bons livros de sufismo, Vitor Donner, que ele diz, O sufismo é o coração espiritual do islã. É uma minoria dedicada à contemplação. O termo sufismo surgiu no século VIII, como eu disse lá. O conhecimento do um, e isso é Allah, os sufis denominaram de marifa, gnosis. o gnóstico possui o conhecimento do real, da realidade. O real ou a realidade, al-aki. Então, a meta é encontrar a compreensão da realidade, da verdade universal, da vida universal. Então, começa com contemplação, mas também inclui reflexão, entendimento, conhecimento, mergulho interno e tudo mais. O Jafar al-sadik, o sexto imã, lá naquele período antigo, disse, o crente se mantém no seu eu. O crente quer um eu mais forte, quer um eu mais feliz, o eu com carro, o eu com conta bancária, o eu com isso e aquilo. Mas aí, fica só nisso, porque não vai além disso. O gnóstico se mantém em Allah. O crente no eu, o gnóstico em Allah. Este que é um líder da tradução islâmica. Junait, que eu falei, o gnóstico, ao descobrir sua própria ignorância, possibilita a manifestação da sabedoria divina. Porque aí ele se esvazia. A ignorância não adianta para muita coisa ou para nada. Percebendo que é um ignorante, se desapega das ideias, dos conceitos e outras coisas semelhantes, e aí se esvazia. Aí ele acolhe, ele recebe a sabedoria divina. O arif, a palavra arif em árabe, é a tradução do gnóstico. O gnóstico, o arif, vivencia a gnose da unidade de Allah. Então, não é qualquer indivíduo que vai ser um verdadeiro gnóstico. O gnóstico tem que ter vida profunda, meditativa, contemplativa, muita reflexão, muita intuição, muita compreensão, até que vai conseguir em algum momento uma meditação aonde a dualidade cessa, aonde vai, por um instante que seja, ter uma vivência da realidade presente nele, do logos, da vida, do um, do uno, de Allah. É uma pena que esse mundo do século XX, esse mundo ocidental e o próprio mundo oriental gerou essa confusão com o mundo islâmico. O mundo islâmico tem correntes políticas reacionais, como a gente sabe que tem, linhas que não são filosóficas, não são nem religiosas, na verdade, e essa confusão completa. Porque, tirando isso, o mundo islâmico antigo e posterior tem traduções bonitas, livros interessantes, escolas profundas, grandes instrutores que ficam abafados, escondidos, proibidos, ou foram muito perseguidos, ou são perseguidos até hoje, mas dizendo coisas belas e profundas. Do mesmo modo que o gnosticismo cristão, do mesmo modo que o gnosticismo judeu, as três tradições do livro, da unidade, não é por acaso que se fala que as três tradições falam da unidade, judaísmo, cristianismo e o islamismo. O Junaide também diz, a elite espiritual dos santos situa-se no grau mais elevado da gnose. Quando se atinge um grau mais elevado, lá estão os eleitos. Eleito aqui não é no sentido pejorativo, mas aquele que trilhou a jornada. Outro autor do século X, Nifar, pouco conhecido, é um do Irã, nem todos os sufis são gnósticos. Tem sufis comuns, tem sufis de internet, tem sufis que pensam que sufismo é dançar, que é rodopiar, que é derviche dançante. Eu nem tinha falado, porque na minha cabeça isso não existe. Sufismo não é dança, sufismo não é derviche dançante. Isso são coisas da Idade Moderna e Contemporânea. Nessas escolas antigas, você sentava para meditar de olhos fechados. No máximo, você canta os mantras, você canta as linhas do Alcorão, você canta sentenças de instrução, você recita, você canta o ensinamento sem instrumento musical e sem dança, e sem rodopio. Isso é outra coisa e tem efeitos colaterais não muito adequados para o sinal. Mas, hoje em dia, você entra na internet, tem tambores tocando música suf, rodopiando em Cônia, lá na Turquia, onde o governo proíbe o sufismo e ao mesmo tempo vende, culturista, dança sufis. É proibido e tem o permitido. O permitido é apenas comércio. Então, nem todos os sufis são gnósticos. Nem todos estão maduros para a gnose. Os sufis declaram que Alá é uno. o gnóstico deve conhecer a si mesmo e a Alá. De novo, esse nifar que é bem interessante. Então, é preciso haver esse autoconhecimento, o conhecer a vida espiritual presente em cada um, presente em nós. E essa luz e essa vida, a grande vida e a grande luz, que é a luz primordial. Isso é preciso ser reconhecido e conhecido. O Ibn Arabi, outro famoso suf, e agora estou falando um espanhol do século XII, que depois foi morar em Damasco, no começo do século XIII, um grande autor, um grande escritor, belo, importante, qualquer livro do Ibn Arabi é recomendado. Qual que você indica? Todos? Não indico nenhum, indico todos. A gnóstico é o conhecimento de Alá. Onde quer que temou-vos, há uma face de Alá. Para onde você olhar, para onde você pensar, para onde você dirigir, o um estará. O um é tudo. O gnóstico conhece a si mesmo e conhece a realidade. Eu misturei na hora que eu li as duas coisas. Então tem o Nifar falando conhecer a si mesmo e conhecer Alá. O Ibn Arabi, conhecer a si mesmo e conhecer a realidade. Eu vou pular agora no tempo e chego no século XVIII para XIX, em Marrocos, mais um esotérico, mais um suf importante, mais um ocultista idôneo, mas um bom autor, em cartas privadas, em instituições reservadas, ele dizia a gnóstico é o grau mais elevado do iniciado e a meta daqueles que viajam em direção a Alá. A gnóstico é o último estágio do gnóstico. Marifa é a fixação da contemplação no Uno, no estado meditativo onde a mente se dirige para a luz interna e por decorrência à luz universal. É a fixação no Uno, no Um. Esse Dark Avi, que eu já andei em outros momentos comentando no passado sobre ele, é um autor importante e escreveu aqui mais perto do mundo ocidental, estava no Marrocos, é traduzido para o espanhol, para o francês, para o inglês. E aí, no século XX, no norte da África, viveu até 1932, Alavi, Ahmad Al-Alavi, que era dessa tradição do Dark Avi, repete, o gnóstico move-se só em uma direção, a verdade. Amai a verdade, buscai a verdade, a verdade vos libertará, inclusive, vos libertará da ortodoxia islâmica. inclusive dos equívocos islâmicos, se for o caso, ou de qualquer outro equívoco. Então, a verdade se revela, a verdade mostra o real caminho. O gnóstico se basta com Alá. Não é preciso mais do que o Um, não é preciso mais do que a sintonia com o Um. O Um ou Uno é suficiente. E os gnósticos não precisam esperar a ressurreição. ele conhecia Novo Testamento, inclusive, deve estar pensando Novo Testamento quando escreveu isso. E tinha estudado bastante João, por exemplo. Os gnósticos não precisam esperar a ressurreição para ter uma vivência da realidade, da unidade, uma, 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 acolher uma revelação interna. E muito mais coisa. eu vou agora dar uma pausa ao diálogo curto que nós vamos poder ter. E depois eu deixei uma meia dúzia de frades no final, mas eu vou fechar a reunião e depois fica ali se alguém quiser. Deixa eu só mostrar aqui. Existem bons livros. Eu tenho uma passagem desse livro do meio aqui na sequência que agora eu não li, mas posso ler depois. É um suf do Irã, de uma outra linha, diferente da Arcavi, mas semelhante ao mesmo tempo. Ele tem dois volumes sobre a gnóstica e o suf. é um apanhado de passagens da antiguidade. Vários autores e ele vai trabalhando, mostrando essa sabedoria. O que nós também tem o sentido de sabedoria, sabedoria, compreensão, a gnóstica. Aqui no outro é um autor importante, o grupo dele foi perseguido no Irã, se dirigiu para Londres, para a Europa e a sede hoje é em Londres. Aqui é um autor de mil e seiscentos e pouco, Mula Sadr, uma escola no centro do Irã, uma escola muito importante. uma escola derivada dessas tradições mais antigas. Mula Sadr escreveu O Elixir dos Gnósticos. Então, nós estamos em mil e seiscentos e vinte, continua o assunto da gnóstica sendo falado no mundo islâmico. E aqui, um livro comum, que eu só botei mais por causa do título, vocês perceberam, um livro do século XX, mas o autor é um pouco mais antigo. O Jardim dos Gnósticos. Um livro mais poético, mais místico, mas ainda enfatizando a questão da tradição da gnóstica. E aqui tem alguns exemplos do Iben Arabi, que morreu em 1245, em Damasco. As Revelações de Meca, que são alguns volumes, uma coleção, o livro mais extenso do sufismo, o livro mais extenso dele, e o livro mais extenso do sufismo. São 1640 capítulos. 1640 numa edição, tem outras edições. Também sobre ele e os gurus dele, os sufis da Andaluzia, na Espanha, com quem ele estudou e escreveu um livro sobre os gurus que ele teve. Aqui a mesma edição de Meca em francês, as Iluminações de Meca, Revelação e Iluminação, as Contemplações dos Segredos Divinos, e aqui na direita, Fusos, que é o outro livro importante dele também. Aqui ele fala dos Profetas da Antiguidade, dos Profetas da Luz. Então, o Fusos é um outro livro que complementa esse sub-Meca. Apesar de estar Meca no título, não é um livro sunnita, é um livro gnóstico, um livro bem profundo da filosofia de Ibn Arabi. E esse vermelho é uma biografia. Quem quiser um dia ler uma biografia profunda, séria, muito bem feita, A Busca do Sulfor Vermelho, um título alquímico, falando do Ibn Arabi, Clodeada. Mas dele tem muito mais material, e aqui eu coloquei umas passagenzinhas que agora eu não vou ler por causa do tempo. Pronto, Jane, pronto, Alaya. Muito obrigada, Alberto. Alberto, tem algumas questões no chat, eu vou lendo para ti, e aí tu vai respondendo. Eu só queria aproveitar e fazer um comentário do teu último slide ali. Os sufis não esperam a ressurreição após a morte. Igual os gnósticos, a ressurreição tem que ser em vida, então não adianta muito. Achei bem legal. Ok. A outra pergunta é sobre o esvaziamento do eu, o esvaziamento do ego, que também é ensinado no taoísmo, né? Esse esvaziamento é o mesmo no gnosticismo, no islamismo. Hinduísmo, em qualquer tradição idônea, o ego é o eu pessoal, o ego é separatista, separatista e separador, separa, divide. O ego gera a dualidade. Então, para haver uma experiência, uma vivência, uma unidade no campo da consciência, este eu, esse ego, tem que diminuir, tem que separar, tem que cessar, tem que se desfazer, porque, na verdade, é um conceito, ele não é uma realidade. Eu acho que eu sou um eu separado, mas aí o budismo, filosofia budista Mahayana, vai nos ensinar, o Shankar, na Vedanta, vai nos ensinar que isso é apenas um equívoco intelectual. Mas, na verdade, qualquer tradição, e a tradição surfe é mais uma, tanto quanto o taoísmo. Isso poderia ser uma régua para verificar quais são tradições sérias, verdadeiras, baseadas no verdadeiro ensinamento esotérico, que são distintas daquelas que te promovem o enaltecimento do eu. Você vai se tornar, você vai fazer, o eu supera tudo, né? Bom, a próxima é longa, eu vou ler. O que poderia ser identificado como característica essencial que diferencie, se é que tem diferença essencial, entre a gnose sufi, chamada marifa, e o esoterismo ismailita? Seria só o aspecto místico e filosófico? No fundo, no fundo, são irmãs gêmeas ou uma coisa só. Mas a gnose sufi, ela se apresentou para o mundo externo como sufismo. Então, lá no século oito, no século nove, nós vamos ter os primeiros sufis e os primeiros do ismailismo. O ismailismo foi visto como uma corrente filosófica, filosófica, esotérica. Os sufis foram vistos como místicos, místicos contemplativos. Mas, na verdade, dentro do sufismo tinha marifa. Dentro do ismailismo tinha marifa. Então, são duas fachadas da mesma coisa. Mas, no século XX, tem autores que ficam só no ismailismo, e tradutores, e comentaristas, e acham que sufismo é outra coisa. E tem gente que no sufismo acha que é só uma mística do coração e não precisa essa filosofia mais profunda. mas um bom entendordor sabe que gnoses suf e gnoses ismailita são duas faces da mesma moeda. Alguém está perguntando se essas informações vão estar num novo livro. O livro já foi começado, mas não foi terminado. Tudo isso eu rec compilei material para uns três livros. Um, com certeza. Dois, com facilidade. Talvez até três. O problema é fazer. O problema é revisar os já feitos. É aquela história de sempre. Mas faz parte para fazer um apanhado. No mínimo, um livro sobre a gnose suf eu farei. Talvez depois um mais abrangente sobre as filosofias e as escolas. Mas um que trata dessa tradição chegando até o século XX já está começado. e aí o A CIDADE NO BRASIL